e fala pessoal beleza olha só tô hoje pessoal vem aqui ó na loja do fabricante que trabalha com conjuntinho a partir de seis reais para quem pega em muita quantidade ó e aí ó a partir das peças sair a sete reais pessoal esse preço é muito barato olha isso aqui ó vários modelos aqui ó com várias cores ó vocês tem noção a partir de sete reais aqui tá barato demais né ó tem amarelo tem azul e branquinho nem no braço tem um preço barato desse jeito é vermelho e olha só olha isso pessoal olha isso sete reais no atacado olha isso e se você pegar de sempre fica seis reais olha olha esse outro modelo aqui ó e olha tá barato demais ó que eu descobri o contato desse fabricante eu descobri o contato desse fabricante que trabalha com esses conjuntinhos aqui a partir de seis reais no atacado então clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo pra ter acesso aí ó e aí e e aí e aí e ai e aí e aí e aí e aí já e aí